Aaaaaaaaaaaaaaah! A CIDADE NO BRASIL Meu coração, tudo foi ilusão Quero ver se não vai mudar Quero ver se não vai jogar De acordo com as minhas regras Meu coração na vingança eterna Você vai se arrepender Já tenho pena de você Tanta gente pra maltratar Logo meu coração, você foi quebrar Malditória que eu te escolhi Você só me negou, não queria assim Eu não queria ser a mais popular Só o seu coração, queria ganhar Você vai se arrepender Já tenho pena de você Tanta gente pra maltratar Logo meu coração, você foi quebrar Malditória que eu te escolhi Você só me negou, não queria assim Eu não queria ser a mais popular Só o seu coração, queria cantar Aprenda sim Do modo mais duro Do modo cu Não vou confiar Em quem já tentou me machucar Tudo na vida muda O mundo gira Eu juro que vou a luta Pra nunca mais errar E fazer você engolir suas palavras Songwriter vault Você vai se arrepender provided by composição Meu coração, você foi quebrar Malditória que eu te escolhi Você só me negou, não queria assim Eu não queria ser a mais popular Só o seu coração, queria ganhar Você vai se arrepender Quem está tu indo por mim? É, 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 é! ... ... ... ... Aaaaaaaaaaa! Tanta gente pra maltratar Logo meu coração se foi quebrar Maldito a hora que eu te escolhi Você só me negou, não queria assim Eu não queria ser a mais população Só o seu coração queria cantar Songwriter Vault Você vai se arrepender Já tenho pena de você Tanta gente pra maltratar Logo meu coração se foi quebrar Maldito a hora que eu te escolhi Você só me negou, não queria assim Eu não queria ser a mais população Só o seu coração queria cantar